Caros amigos associados, vim ensinar para vocês a receita Stollen, a vencedora da nossa enquete da semana. Primeiramente vou mostrar para vocês os ingredientes que serão utilizados nesta receita. Para a esponja vou utilizar farinha de trigo 850 gramas, fermento biológico seco 45 gramas, água 500 ml. Para o reforço vou utilizar margarina bolo 670 gramas, farinha de trigo 850 gramas, açúcar refinado 100 gramas, sal 20 gramas, água 100 ml, raspa de limão a gosto. Para o recheio vou utilizar uvas passas 650 gramas, frutas cristalizadas 500 gramas, amêndoas picadas 300 gramas, rum 120 ml. O preparo do recheio é muito simples, basta colocar todos os ingredientes em uma tigela. E misturar bem. Para fazer a massa do Stollen, primeiramente vou preparar a esponja, colocando a farinha de trigo, o fermento e deixar bater por 1 minuto em primeira velocidade. Vou adicionar a água aos poucos e deixar misturar até formar a esponja. Agora vou cobrir com o plástico e deixar descansar por 30 minutos. Para terminar o preparo da massa, vou acrescentar os ingredientes do reforço. Vou colocar a farinha de trigo. A farinha de trigo, o açúcar, a água, o sal, as raspas de limão, a margarina bolo. Vou deixar bater por 2 minutos na primeira velocidade. Em seguida, vou passar para a segunda e deixar bater até ficar uma massa lisa e enxuta. Cheguei ao ponto desejado da massa. Agora vou retirar da batedeira e deixar descansar por 30 minutos de coberta com o plástico em cima da mesa. Após desistir da massa, vou abrir, vou colocar o recheio, vou dobrar a massa, até misturar bem o recheio. Vou cortar a massa em pedaços de aproximadamente 500 gramas cada. Vou fazer as modelagens do Stollen, vou polvilhar a farinha de trigo sobre a mesa. Vou abrir a massa. E enrolar como um filão. Vou colocar em uma assadeira lisa untada com óleo. E aí E aí Vou levar para crescer em armário fechado por um tempo de 40 minutos em seguida vou levar para assar com as seguintes temperaturas forno tipo turbo a 130 graus forno tipo lastro a 180 graus por um tempo aproximado de 20 a 30 minutos depois de assados vou pincelar manteiga derretida sobre os estólems em seguida vou passar numa mistura feita com açúcar de confeiteiro e açúcar refinado para finalizar vou polvilhar a mistura dos açúcares por cima dos estólems terminamos o estólem espero que todos tenham gostado sempre que precisar conte com o DAT2000 um abraço e até a próxima e até a próxima